Bom dia, nesta videoaula nós vamos falar sobre a derivada da função composta de uma função de várias variáveis e vamos introduzir a definição de diferencial de uma função de várias variáveis. Bom, vamos por simplicidade, vamos considerar uma função de duas variáveis. A análise é análoga para a função de mais de duas variáveis. Então vamos supor que temos uma função de duas variáveis, como se nota com f de x, y, e vamos supor que as variáveis x, y sejam funções diferenciáveis da variável t. Ou seja, x aqui é uma função de t, que vamos denotar com x, fi de t, e y uma função de t, que vamos enumerar aqui com psi de t. Então y é psi de t, x é igual a fi de t. Então como x e y dependem de t, então a função f de x, y implicitamente vai depender de t. Certo? Ou seja, aqui o x depende de t, o x depende de t aqui, o y depende de t também aqui, não é? Certo? Então, portanto, a função f vai ser uma função que vai depender de t. Certo? Portanto, também decimos que a função f também é diferenciável pela hipótese. Por quê? Porque f é diferenciável, é x, y, né? E x, y são diferenciáveis, portanto a função f grande é diferenciável em t. E aqui vamos aplicar então a derivada da função composta ou regra da cadeia, né? Que vai ser calculada da seguinte forma. Veja aqui. Nós vamos derivar a função f grande com relação a t. Veja que aqui o d é de ordinário, normal, não é? Por quê? Porque o f depende só de t. Um minutinho. Voltando aqui. Então, veja aqui. Mas lembre-se que x e y são funções de t. Certo? Então, o que é para a regra da cadeia, né? O que significa isso? Significa que vamos derivar, aqui se tem parcial, tá vendo aqui? Parcial de f com relação a x. Por que isso aqui, né? Porque o x também é função de t, né? Então, derivada parcial de f com relação a x. E aqui, a derivada de x ou a derivada de fi, né? Com relação a t. Então, veja aqui. Peçam atenção, aqui temos d parcial e aqui d ordinário, d normal. A mesma coisa, decimos também, o y também é função de t. Então, aqui temos derivada parcial com relação a y. Vezes, derivada de y com relação a t. Então, aqui nós temos a regra da cadeia para a função f, que depende de x e y, e elas dependem de t, né? As duas dependem de t. Obviamente, se nós temos uma função de mais variáveis, vai aparecer mais termos aqui, né? Seguramente, é muito parecido. Pode acontecer o seguinte, né? Que o parâmetro t, dado nessa página aqui, né? O parâmetro t, pode coincidir, por exemplo, com uma das variáveis. Ou seja, a variável é aqui que depende, ou seja, o y depende de x, por exemplo. Só menos assim. Pode acontecer aqui que no lugar de t, né? Ou seja, x. Ou seja, x é o próprio x e y depende de x. Como que ficaria, então, a derivada da função composta? Como temos aqui, né? Se t representa uma das variáveis, por exemplo, vamos a dispor que seja x, né? Então, como que representa? Então, a função f grande, ela vai depender implicitamente de x. Por quê? Porque o y depende de x. Então, seria aqui. Veja aqui, por que que ficou assim, derivada parcial de f com relação a x? Porque aqui, aqui seria vezes diferencial de x sobre diferencial de x, que estaria 1. Certo? Porque, vou voltar aqui à aula anterior. Nessa parte aqui. Também aqui tem diferencial de f com relação a x. Vezes diferencial de x com relação a diferencial de t. Só que t é igual a x. Então, teríamos aqui o y. Por isso que cancela, fica 1, né? E mais diferencial de f com relação a y, e vezes a derivada de y com relação a x. Portanto, não fica mais fácil. Bom, vamos aconselhar um exemplo, para poder observar como funciona a derivação por partes. A derivação da função composta, né? Veja aqui. Nós queremos calcular a derivada de f com relação a t. Certo? Se a função é f, ela depende de x, y, né? De que forma? Y ao quadrado é exponencial de x. No entanto, o x e y, depende de funções de t. Veja aqui. O x é igual a t ao quadrado, e y é igual a seno de t. Certo? Então, pela fórmula anterior, como que fica, né? A derivada ordinária de f com relação a t, certo? E igual que a derivada parcial de f com relação a x, vezes a derivada de x com relação a t, mais a derivada parcial de f com relação a y, vezes a derivada ordinária, digamos assim, de y com relação a t. Certo? Como vamos assuntir. Vamos derivar, primeiro, a derivada parcial de f com relação a x. Então, decimos, quando nós fazemos a derivada parcial, com relação a uma variável, a outra variável é constante, né? Então, se vamos derivar com relação a x, o y é constante. Então, nós temos aqui a derivada exponencial de x, ela mesma, vezes y ao quadrado, né? Perfeito aqui, né? Vezes, agora temos a derivada de x com relação a t. A derivada de x com relação a t vai dar 2t. Também temos aqui. Mas, a derivada parcial de f com relação a y. Quando fazemos essa operação, o x é constante. A derivada de y ao quadrado vai dar 2 vezes y, aqui, vezes a exponencial de x. E aqui temos vezes a derivada de y com relação a t. A derivada de y com relação a t vai ser coseno de t. E aqui, na última linha, nós vamos substituir o x por t ao quadrado e y por y ao quadrado. Aliás, o y por seno de t, né? Fazendo essa substituição e colocando o elemento como uma evidência, né? Nós chegamos a esse resultado que tem. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Sim, professor. Vamos, vamos, na frente. Vamos considerar um caso um pouquinho mais complexo, né? Pode acontecer agora que as variáveis independentes x e y sejam funções de duas variáveis, novamente, né? Veja que nós consideramos até aqui que elas eram funções de uma variável apenas, da variável t. Então, seja todo o parâmetro t. Agora, vamos supor que x e y sejam funções de duas variáveis. Como podem ver aqui, né? O x vai ser igual a φ de u, v. E y vai ser igual a ψ de u, v. Certo? Ou seja, que significa que nossa função é f, que depende de x e y, vai ser uma função de u e b. Por quê? Porque x e y são funções de u e v, né? Bom? Se a função é f, f de x e y, é diferenciável no ponto x e y, né? E se no ponto u, v, dos parâmetros v, existem as derivadas parciais. Existe a derivada parcial de x com relação a u, derivada parcial de x com relação a v, v, né? Derivada parcial de y com relação a u e derivada parcial de y com relação a v. Então, no ponto u, v, existem as derivadas parciais da função f com relação a u e v. E podem ser escritas ou expressadas da seguinte forma, né? Quando a gente quer derivar a... Encontrar a derivada parcial de f com relação a u, qual é a fórmula, né? Veja, nós temos dois parâmetros para derivar, com relação a u e com relação a v, certo? Então, se derivamos com relação a u, o v é constante, né? Então, digamos... E lembrando que x e y dependem de u e v, então vamos a derivar primeiro, derivamos a derivada parcial de f com relação a x. Por quê? Porque x também é função de u e v. E depois, derivamos x, que no caso seria fi, né? Com relação a u. Veja que nos dois casos, nós temos a derivada parcial, tanto no f como no x, né? Ou fi. Por quê? Porque fi depende de u e v, por isso colocamos a derivada parcial. Como eu disse a mais, a derivada de f com relação a y, por quê? Porque o y também depende de u e v, né? V vezes a derivada de y com relação a u. Analogamente, desenvolvemos a derivada parcial de f com relação a v. Certo? Primeiro, derivamos com relação a x, e depois, o x derivamos com relação a v. Mais a derivada parcial de f com relação a y, vezes a derivada de y com relação a v. A v, né? Tudo bem? Então, essa aqui é a fórmula que não vai permitir encontrar a derivada parcial, parciais de f com relação a u e v, desde que x e y sejam funções dos parâmetros u e v. Bom, aqui eu vou escrever aqui uma fórmula que nos permita também calcular. Como encontrar a derivada parcial de f com relação a um parâmetro? Sim. Veja que nós temos aqui, para começar, uma função de k variáveis. Está vendo aqui? F depende de k variáveis. Então, aqui temos f de k variáveis. Temos aqui x1, x2, xk. Nós estamos estudando o caso quando a função de depender de duas variáveis, né? No caso, x, y. Aqui nós temos k variáveis. x1, x2, xk. Perfeito? E agora vamos supor que cada variável, ou seja, xj, né? Quando j vai a 1 até k. Vai depender de n variáveis. Está certo? Quais são essas variáveis? S1, S2, Sn. Ou seja, x1 vai depender de S1, S2, Sn. X2, idem, né? X3 também, até xk. Então, todas as variáveis independentes que eram x1, x2, até xk, agora elas vão ser funções de um parâmetro, né? Seria de S1, de S2 até Sn. Está vendo? Assim, por exemplo, né? Se nós queremos encontrar a derivada parcial de F com relação, por exemplo, a S1, ou a qualquer S. Aqui eu escrevi aqui a fórmula, né? Obviamente aqui temos os requisitos, né? Quando eu estudo matemática, geralmente não se começa calculando. Você tem que justificar os passos que você está efetuando, né? E para isso é importante os requisitos, né? Quais são os requisitos? Por exemplo, que a função f seja diferenciável no ponto x1, x2, xk. E que, no ponto S1 até Sn, existem as derivadas parciais, né? Quais as derivadas parciais aqui, né? Todas as derivadas parciais, por exemplo, de x1, com relação a todas as variáveis S1 até Sn. Também. As derivadas parciais de x2 com relação a S1, S1, S2 até Sn. E, por último, existem as derivadas parciais de xk com relação a todos os S, né? S1, S2 até Sn. Certo? Então, com essa requisito, nós podemos encontrar, então, as derivadas parciais de F com relação a qualquer S1, S2, Sn. E como se calcula? É fácil, né? Vejam aqui. A derivada parcial, por exemplo, vamos supor que no lugar de i seja 1. Certo? Aqui tem uma fórmula para qualquer i que vai de 1 até n. Vamos supor que nós queremos encontrar a derivada parcial de F com relação ao primeiro parâmetro, que seja S1. Certo? Então, considerem aqui o i como se fosse 1. Qual seria o desenvolvimento? Vejam bem. Como todas as variáveis x1, x2 até xk, eles dependem de S1, então, o que vamos fazer? Primeiro, você deriva F com relação a x1. Como x1 depende de S1, então, vezes a derivada de x1 com relação a S1. Pronto. Agora vai para o segundo, mais a derivada parcial de F com relação a x1, a x2, aliás. A x2, vezes a derivada de x2 com relação a S1. Perfeito? Mais, reticência, até chegar a variável agora, xk. A derivada de F com relação a xk, certo? Vezes a derivada parcial de xk com relação a S1. Certo? Então, assim, nós encontramos a derivada parcial de F com relação a S1. Aí, se você quer a S2, faz a mesma operação, só que vai trocar S1 por S2. Certo? Vejam, aqui eu escrevi, por exemplo, o caso geral, né? Aqui eu fiz o caso particular, quando i é igual a 1, mas o mesmo pode fazer quando é igual a 2. Assim, geralmente, quando i pode ser 1, 2 ou n, como seria aqui? Aqui deriva a derivada parcial de F com relação a variável que você quer encontrar, né? A xj, nesse caso aqui, né? Vezes a derivada parcial de xj com relação a S1. E aqui o i, como decíamos, vai de 1 a n. E o j, vai de 1 até k. Certo? Veja que o j, somos índices das variáveis independentes x1, x2, x3 até xk. Certo? Então, assim, fica aqui assim. Tudo bem nessa fórmula? Claro. Não sei quem que estava concordando comigo, faz pouco tempo, quem que era que estava falando, não lembro. Foi o próximo. Tudo bem? Não, tá agora. Tá, então vamos lá. Vamos continuar. Bom, veja, vamos a considerar o seguinte exemplo, né? Nós queremos calcular as derivadas parciais de F com relação a U e F com relação a V. Certo? Se a função F de x, y é igual a x ao quadrado exponencial de y. Veja que x e y agora são funções de U e V. De que forma? X é igual a U, V, produto, e y é igual a U sobre V. Certo? Então, vamos calcular a derivada parcial de F com relação a U. Aqui usamos a fórmula 0,2, né? Eu vou botar um pouquinho só para... 0,2 é aquela fórmula que está aqui. Essa fórmula aqui. Mas a gente não precisa da fórmula. É melhor fazer diretamente, né? Como fazemos diretamente? A derivada parcial de F com relação a U. Vejam que x e y são funções de U e V, né? Em particular, de U. Primeiro derivamos F com relação a x. Por que com relação a x? Porque x também é função de U e V. E multiplicamos pela derivada parcial de x com relação a U. Aqui tem de fi. Mas o fi seria U e V, né? Função U. Mais a derivada parcial de F com relação a y. Por que com relação a y? Porque y também depende de U e V, né? E multiplicamos por a derivada parcial de y com relação a U. Agora vamos substituir. Primeiro derivamos F com relação a x. Vejamos aqui, né? Temos aqui, né? A derivada parcial de F com relação a x vai ser igual a 2 vezes x, vezes exponencial de y. Certo? E agora vamos derivar x com relação a U. A derivada de x com relação a U vai ser V. Certo? Temos aqui. Mais. A derivada parcial de F com relação a y vai ser igual a... Aqui o termo que depende de y é exponencial de y. Mas como sabemos, a derivada da função exponencial é a mesma, né? Então vai ficar x ao quadrado y está aqui. E aqui nós temos a derivada de y com relação a U. O V não depende de U, então é constante. Então a derivada de U é igual a 1. Então vai ficar 1 sobre V. V está aqui. Certo? E no próximo passo vamos substituir, né? O x foi igual a U V. Eu vou aplicar aqui. U V vezes V. Depois fica U V ao quadrado, né? E aqui vai ficar exponencial de y. Que nesse caso seria exponencial de U sobre V. Mais x ao quadrado. Seria U ao quadrado. V ao quadrado. Está certo? Mas por que só ficou V? Porque nós temos aqui... V ao quadrado. Eu cancelo com o V que está embaixo. Por isso que fica só. E exponencial de U. E aqui vamos colocar em evidência o fator comum, né? Obviamente os dois termos contêm exponencial de U. Está aqui em evidência. Aqui mais. Tem U e U. Colocando em evidência, temos esse resultado para a derivada parcial de F com relação a U. Analogamente, vamos calcular agora a derivada parcial de F com relação a U. Certo? Temos aqui a derivada parcial de F com relação a V, aliás, né? Vai ser o quê? A derivada parcial de F com relação a X. Como dizíamos que X depende de U e V. V vezes a derivada de X com relação a V e mais a derivada de F com relação a Y vezes a derivada de Y com relação a F. Fazendo as operações como foi feito no caso anterior, né? E, logo após, substituindo, nós chegamos a esse resultado. Essa aqui seria a derivada parcial de F com relação a... Tudo tranquilo? Sim, professor. Bem de boa. Bom, como falei, nós fizemos o desenvolvimento para uma função de duas variáveis. Que, a sua vez, essas duas variáveis dependiam de dois parâmetros, né? Mas pode acontecer que a função seria de três variáveis, por exemplo, aqui, né? Como vemos aqui. A função é F, depende de X, Y e Z. Não é? E, a sua vez, as variáveis X, Y e Z, elas são funções de U e V, né? Como pode ver isso aqui, né? X depende de U e V. Y também. E Z também. Então, como podemos encontrar as derivadas parciales de F com relação a U e V, né? Esse aqui é um caso particular. Vou voltar aqui. Essa fórmula que está aqui, querendo. Por exemplo, qual é o caso particular? Aqui nós temos aqui três variáveis. Seria o X1 é X. O X2 é Y. E o X3 é Z. E aqui é o... S1, S2, Sn. São casos particulares que estamos vendo aqui. Seria U e V. S1 seria U. S2 seria V, né? E os outros... Vamos por que são zero, né? Certo? São todas duas variáveis. Então, vamos voltar aqui, né? E aqui, pela fórmula 04, é aquela que mostrei agora, né? Mas não precisa lembrar. É bom fazer diretamente para cada caso, né? Aqui, por exemplo, nós queremos encontrar a derivada parcial de F com relação a U. Certo? Veja que as três variáveis, das quais depende F, né? X, Y e Z. Todas elas são funções de U e V. Perfeito? Então, vamos calcular primeiro a derivada de F com relação a X. Perfeito. Aqui, né? Vezes a derivada de X com relação a U. Agora, vamos para o próximo termo, né? A derivada de F com relação a Y, vezes a derivada de Y com relação a U. E, por último, mais a derivada de F com relação a Z, vezes a derivada de Z com relação a U. Parou aqui. Já fizemos com relação a três variáveis. X, Y e Z, né? Derivada parcial. E bem, praticamente parecido, vamos encontrar a derivada parcial de F com relação a V. X, Y e Z dependem de U e V, né? Então, calculamos a primeira derivada parcial de F com relação a X, vezes a derivada parcial de X com relação a V, mais a derivada parcial de F com relação a Y, vezes a derivada parcial de Y com relação a V. E, por último, a derivada parcial de F com relação a Z, vezes a derivada parcial de Z com relação a U. Uma fórmula. Se tivesse mais variáveis, nós teríamos mais termos, né? Mas o desenvolvimento, como podem ver, já é tranquilo. Tudo certo? Então, vamos aqui fazer um análogo ao caso do cálculo 1. Vocês vão lembrar vocês, né? O cálculo 1. O cálculo 1, obviamente, nós estamos usando, o cálculo são funções de uma variável, só, né? A valores reais. O que é que acontecia, né? Quando a gente define funções contínuas, a gente introduz a definição de incremento de uma função, e o incremento da variável independente. Certo? Veja aqui. Nós, e logo após, também usamos essa definição de incremento de função e incremento da variável independente para definir a derivada. Certo? Então, a derivada em um ponto dado, né? É igual ao limite quando delta de x, o incremento da função tende para zero, da razão do incremento da função com a razão do incremento da variável independente. Se esse limite existe, então, decimos que a função é o subderivado, né? Mas vejam aqui, e também se fala o seguinte, né? O incremento de uma função aqui, vejam que a função que estamos considerando aqui é uma função de n variáveis. Certo? Para o nosso caso, n variáveis. Mas a definição permanece a mesma, né? O incremento de uma função é igual a que o f calculada em x mais delta de x. Esse delta de x, obviamente, é um vetor. O x é um vetor, e aqui o delta de x também é um vetor. Qual seria esse vetor, né? O delta de x, ele teria componentes quais? Vamos por delta de x1, vírgula, delta de x2, vírgula, delta de x1. De tal forma que seja possível a soma aqui, né? Aqui vou somar um vetor, que é o x, né? Com n componentes, mais delta de x, outro vetor com n componentes. E a esse valor de a função f nesse ponto, você vai subtrair o valor de f no ponto x. Então, essa diferença que está aqui, chama-se incremento de uma função. Então, o que aprendemos é quando a função é diferenciável, né? Se uma função é diferenciável, então o incremento de uma função, ele pode ser escrito como uma combinação linear, dessa forma que está aqui. E mais um infinitesimal aqui. Esse é o pequeno que está aqui. Em matemática, se escreve para dizer que ele é infinitesimal, que tende a zero, muito mais rápido que quando delta de x tende para zero. Tá certo? Lembrando que delta de x é um vetor, né? Se esse vetor tende para zero, significa que tende para zero todas as suas componentes, né? Delta de x1, delta de x2, delta de x6. Tá certo? E também prova-se em cálculo 1, por exemplo. Quando se fosse em cálculo 1, a notaria sumatória seria simplesmente o A vezes dx. Tá certo? E prova-se que essa constante A é a derivada da função desse ponto. Prova-se, né? E aqui vai ter um desenvolvimento análogo. Prova-se que esses aqui foram feitos na aula anterior, né? Quando estudamos aqui, estudamos derivadas parciais, né? E diferenciabilidade de uma função. Esses A e I que estão aqui, são as derivadas parciales de f com relação a cada uma das variáveis. Tá vendo aqui? Aqui primeiro, sim. Vai mudando o I, por exemplo, aqui. Vale 1 até 1. A primeira seria a derivada parcial de f com relação a x1 vezes delta de x1. A primeira componente é delta de x. Mais a derivada parcial de f com relação a x2 vezes diferencial de x2. Mais, quando é igual a 3, a derivada parcial de f com relação a x3 vezes diferencial de x3. E mais a chegar até n. Certo? Isso aqui é fato. Isso aqui não sabemos o que está aqui. Agora sim, vamos dar o nome a essa expressão que está aqui. Isso aqui é a parte linear do desenvolvimento aqui. Certo? A suma dos senes somados da parte direita, que é aquela que eu acabei de sublinhar aqui, né? Da igualdade acima, chama-se diferencial da função f no ponto x, né? Que é um vetor aqui, x1, x2, xn, né? Em particular, vamos formalizar a definição de diferencial de uma função num ponto específico, por exemplo, x0, né? Tá certo? Vamos formalizar da seguinte forma. A função linear, veja aqui, né? A função linear, a... Seria o d. Aqui tem um d normal, tá vendo? d de f de x0, aqui, é igual a combinação linear de todas as derivadas parciais dela, né? Derivada parcial de f com relação a x1, vezes delta de x1, mais derivada parcial de f com relação a x2. Obviamente, você vai evaluar no ponto x0, e aqui, você tem isso aqui, é delta de x2, né? E assim por diante, até chegar a n. Veja que aqui, aqui já não escrevia o termo infinitesimal. Então, a parte linear desse desenvolvimento que está aqui, chama-se diferencial de uma função. Porque aqui eu estou calculando em um ponto específico, né? Tudo certo? Diferencial de f no ponto x0. Então, durante a parte, quando nós queremos encontrar a diferencial de uma função, o que vamos fazer? Vamos calcular todas as derivadas parciais, e, a cada derivada parcial, vamos multiplicar por seu respectivo incremento. Seria, quando calcula a derivada parcial de f com relação a x1, multiplica por delta de x1. Se calcula a derivada parcial de f com relação a x3, então, vamos multiplicar com relação a delta de x3. E aí, você faz a combinação linear, isso seria a diferencial de uma função. Professor? Sim. Então, teria que calcular essa diferencial para todos os pontos de x? Na verdade, quando você primeiro introduz a diferencial de uma função em um ponto arbitrário, pode acontecer em alguns casos que se solicite calcular a diferencial em um ponto específico, por exemplo, né? O que você faz, né? Primeiro, calcula as derivadas parciais arbitrárias. Aí, logo após, você calcula no ponto específico que você quer calcular. Uma vez calculada a derivada parcial no ponto específico, você vai multiplicar as derivadas parciais, calculando esse ponto, pelos respectivos incrementos, né? A primeira derivada de f com relação a x1, multiplica por delta de x1. Certo? E assim faz com os demais. Foi essa, Samara, a sua pergunta? É porque, na verdade, eu não estava entendendo esse x0 depois da derivada parcial. Ah, aqui? Sim, é isso aqui. É que esse x0 é o ponto onde você quer encontrar, por exemplo, né? Vamos por um caso específico. Vamos porque tem uma função de duas variáveis. Certo? F de x, y. Aí você quer encontrar a diferencial no ponto 1, 1, por exemplo. Apsis a 1 e ordenada 1. O que você faz? Primeiro calcula a derivada parcial, arbitrária. Aí, logo após, você calcula a derivada parcial no ponto 1, 1, que diz aqui, né? Tudo certo? Então, esse x0 é o ponto onde você quer calcular a diferencial, né? De aqui um pouco, vamos perguntar um exemplinho. Está certo? Então, introduzindo a diferencial de uma função, é praticamente o mesmo que você faz quando calcula a diferencial de uma função, de uma variável. Por exemplo, a diferencial de f de x, quando x é uma variável só, né? É igual a quê? É a derivada da função vezes dx. Está certo? Ou delta de x ou dx. Não é assim a definição de diferencial? A mesma coisa aqui, né? Várias variáveis. Veja aqui, introduzindo a diferencial de uma função aqui, nós podemos agora escrever o incremento da função no ponto x0 da seguinte forma. O incremento da função no ponto x0 é igual a quê? A diferencial da função no ponto x0, mais um infinitesimal. Não sei se é tal como está aqui, eu vou voltar na faixa anterior. Está vendo que a diferencial de uma função é igual a quê? Essa parte daqui não é a diferencial da... O incremento de uma função é igual a diferencial da função, mais um infinitesimal. Aqui está num ponto arbitrário, né? Aqui nós temos um ponto específico, né? x0. Obviamente, essa igualdade vale quando o delta de x tende a zero. Lembrando que delta de x é um vetor, né? Por isso aqui eu escrevi um vetor nulo, né? Isso significa que todas as componentes tendem para zero. Então, aqui nós temos aqui a diferencial novamente, a definição, né? Frecuentemente, quando se escreve diferencial, você troca esse delta x i por d x i. Fica mais fácil assim, né? Tudo certo? Vamos considerar um exemplo antes de terminar a videoaula. Está certo? Para uma função de duas variáveis, por exemplo, x i, como ficaria, né? No caso que vamos estudar praticamente ao longo do curso, né? Uma função de duas ou três variáveis. Se uma função de duas variáveis, né? Como que ficaria calcular a diferencial da função de duas variáveis? Veja aqui, né? Aqui temos a diferencial da função de duas variáveis. Vai ser igual a quê? A derivada parcial de f com relação à primeira variável, que seria o x, calculada no ponto x i, certo aqui? Vezes dx. Mais a derivada parcial de f com relação à y, aqui, calculada no ponto x i, vezes a diferencial de y. Então, veja, para encontrar a diferencial de uma função de duas variáveis, o que precisamos saber? Precisamos saber as derivadas parciais e, depois, para encontrar o resultado, multiplicamos a cada derivada parcial por seu respectivo diferencial, né? Diferencial de x ou diferencial de y. Encontramos aqui. E aqui vamos ver um exemplo, né? Calcula a diferencial da seguinte função. Nós temos aqui a função de três variáveis, aqui, né? f de x e y. E a função é o quê? Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais c ao quadrado. Tudo certo? Então, o que vamos calcular primeiro? Primeiro, vamos calcular as derivadas parciais, né? Veja aqui. A derivada parcial de f com relação a x. Então, vamos derivar essa função aqui com relação a x. Veja aqui. O y e z são constantes quando derivamos com relação a x. Pela fórmula que está aqui, a derivada vai ser essa expressão que está aqui. Certo? A derivada é a função composta. Composta da raiz, né? Seria essa aqui. A mesma coisa vamos fazer quando vamos derivar f com relação a y. Aqui, né? Vai dar essa expressão que está aqui. E com relação a z, vamos obter essa expressão que está aqui. Tudo certo? Nós obtemos aqui agora as derivadas parciais. Veja esse exemplo que está aqui. Vamos apagar aqui. Aqui nós temos a diferencial de uma função de duas variáveis. No caso de que forem três variáveis, simplesmente aqui apareceria mais a derivada parcial de f com relação a terceira variável evaluada no ponto xy vezes a diferencial da terceira variável. Então, o desenvolvimento é o mesmo, né? Então, o que vamos fazer aqui. Aqui temos a diferencial da função é f. Ou f é essa expressão aqui. Raiz quadrada. De x quadrado mais y quadrado mais c quadrado, né? Aqui temos a derivada parcial de f com relação a x vezes dx. Mais a derivada parcial de f com relação a y vezes a diferencial de y. Mais a derivada parcial de z com relação a z. E vezes a diferencial de z. E aqui percebemos que os três termos têm a mesma raiz, né? Termo comum. Então, escrevemos o termo comum aqui em evidência, embaixo. E, depois, escrevemos os numeradores, né? Aqui seria x vezes dx, né? Aqui. x dx está aqui. E aqui seria y mais dy, também está aqui. E mais z de z. Então, essa aqui seria a diferencial da função de três variáveis, né? Aqui, nesse caso, seria a raiz quadrada de x. Tudo bem? Bom, vamos deixar isso aqui para a próxima aula, né? Então, vamos terminar com essa nossa videoaula de hoje. Tchau, tchau, tchau.